Museu da Energia em 4K, com o drone Altel Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Continuando o nosso passeio em Salesópolis, encontrei este incrível local turístico. Além do instrutivo, conta com diversas opções de lazer e contemplação, como por exemplo, trilhas, lagos, cachoeiras e locais para piquenique. Uma coisa que esqueci de contar, no vídeo anterior, é sobre as trilhas de Salesópolis. Aconselho a vir com tênis, pois como o terreno da cidade é bem montanhoso, todas as trilhas possuem diversas escadas. Nesse passeio, por exemplo, visitei uma trilha com mais de 250 degraus, mas no final, a vista do local compensa. Começamos pela represa da hidrelétrica do museu, que possui uma cachoeira. Embaixo, a casa de geradores. E mais à frente, à esquerda. Mais locais com informações e para piquenique. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o Museu da Energia de Salesópolis. O Museu da Energia de Salesópolis é uma instituição cultural localizada na cidade de Salesópolis, no estado de São Paulo, Brasil. Este museu faz parte da rede de museus da energia, mantida pela Fundação Energia e Saneamento, e está situada em um prédio histórico que abriga uma das primeiras usinas hidrelétricas do país. Aqui estão alguns detalhes sobre o museu. História. Usina hidrelétrica de Salesópolis. O museu está instalado no edifício da Usina Hidrelétrica de Salesópolis, inaugurada em 1913. Esta usina foi uma das primeiras a gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis no Brasil, utilizando a força das águas do rio Tietê. Preservação. A usina foi desativada em 1973, e o local foi transformado em um museu em 2000, preservando a infraestrutura original e as máquinas utilizadas na época de sua operação. Exposições e acervos. Exposição permanente. O museu apresenta uma exposição permanente que explora a história da eletricidade e da energia no Brasil, com foco especial na importância da usina de Salesópolis no desenvolvimento regional. Equipamentos históricos. Os visitantes podem ver de perto equipamentos originais da usina, como turbinas e geradores, que demonstram como a energia era produzida no início do século XX. Painéis interativos. O museu oferece painéis e atividades interativas que explicam conceitos de energia e sustentabilidade, tornando a experiência educativa e envolvente para todas as idades. Educação e sustentabilidade. Atividades educativas. O museu promove atividades e workshops educativos voltados para escolas e grupos, abordando temas como o uso consciente da energia e a importância das fontes renováveis. Trilhas ecológicas. Além das exposições, o museu oferece trilhas ecológicas que permitem aos visitantes explorar a área ao redor, rica em biodiversidade, e aprender sobre a relação entre energia e meio ambiente. Importância cultural. Patrimônio histórico. O Museu da Energia de Salesópolis é um importante patrimônio histórico que preserva a memória do desenvolvimento energético no Brasil e promove a conscientização sobre o uso responsável dos recursos naturais. Turismo. O museu é uma atração turística importante na região, atraindo visitantes interessados na história da tecnologia, energia e meio ambiente. Visitação. Localização. Está situado em uma área de preservação ambiental, o que oferece aos visitantes uma experiência única de contato com a natureza, além da visitação ao museu. Horário de funcionamento. Geralmente, o museu está aberto de quarta a domingo, mas é sempre bom verificar o site oficial ou entrar em contato para confirmar horários e agendamentos. Localização. Endereço. Estrada da Usina, Salesópolis, SP, CEP 08970-000. O Museu da Energia de Salesópolis é um exemplo fascinante de como a preservação histórica pode se aliar à educação ambiental, oferecendo aos visitantes uma visão abrangente sobre o passado e o futuro da energia no Brasil. Quando estava gravando esse vídeo, vi longe o que parecia ser uma grande represa. Então resolvi voar com meu drone até lá. Para minha surpresa, era o rio Tietê. Belo e imponente. Bem diferente do que nós vemos em São Paulo. Para evitar que o vídeo ficasse muito extenso, além de alguns cortes, resolvi acelerar o vídeo em três vezes durante esse trajeto. Mas não pude cortar totalmente devido à beleza desta paisagem. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o rio Tietê. O rio Tietê é um dos rios mais emblemáticos do estado de São Paulo, Brasil. Ele percorre uma extensa área do estado, desempenhando um papel crucial na história, economia e ecossistema da região. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre o rio Tietê em São Paulo. Características gerais. Cumprimento. O rio Tietê tem uma extensão de aproximadamente 1.136 quilômetros, sendo um dos rios mais extensos do estado de São Paulo. Curso do rio. O rio nasce na Serra do Mar, em Salesópolis, a uma altitude de cerca de 1.120 metros, e flui no sentido leste-oeste, desaguando no rio Paraná, no município de Itapura. Bacia hidrográfica. A bacia do rio Tietê abrange uma área de cerca de 71 mil quilômetros quadrados, sendo uma das mais importantes do estado, cobrindo 62 municípios. Importância histórica. Rota de navegação. Historicamente, o rio Tietê foi uma rota crucial para os bandeirantes, exploradores que usavam o rio para penetrar o interior do Brasil durante os séculos XVI e XVII. Ele serviu como um importante caminho para o transporte de mercadorias e pessoas. Desenvolvimento urbano e econômico. O rio desempenhou um papel significativo no desenvolvimento urbano e econômico do estado, influenciando a localização de cidades e servindo como fonte de energia hidráulica e abastecimento de água. Ecossistema e biodiversidade. Mata ciliar. A vegetação ao longo das margens do Tietê, conhecida como mata ciliar, é crucial para a proteção do solo e a preservação da biodiversidade local. Biodiversidade. A bacia do Tietê é rica em fauna e flora, abrigando diversas espécies de peixes, aves e mamíferos. No entanto, a biodiversidade tem sido ameaçada pela poluição e degradação ambiental. Problemas ambientais. Poluição. Um dos principais desafios enfrentados pelo rio Tietê é a poluição, especialmente no trecho que atravessa a região metropolitana de São Paulo. A poluição industrial e doméstica resultou em altos níveis de contaminação, afetando a qualidade da água e a vida aquática. Esforços de despoluição. Nos últimos anos, vários programas têm sido implementados para despoluir o rio, incluindo o projeto Tietê, que visa melhorar a coleta e tratamento de esgotos e restaurar a qualidade da água. Embora haja progresso, o rio ainda enfrenta muitos desafios ambientais. Importância econômica. Hidrelétricas. O rio Tietê é uma importante fonte de energia, com várias usinas hidrelétricas ao longo de seu curso, contribuindo significativamente para o abastecimento energético do estado. Irrigação e agricultura. As águas do Tietê são fundamentais para a irrigação agrícola, especialmente nas áreas rurais do interior, apoiando a produção de alimentos e o desenvolvimento agrícola. Navegação e transporte. O rio também é usado para navegação em alguns trechos, facilitando o transporte de mercadorias e conectando diferentes regiões do estado. Conclusão. O rio Tietê é um dos rios mais importantes e simbólicos do estado de São Paulo. Desde sua nascente em Salesópolis até sua foz no rio Paraná, ele desempenha um papel vital na história, economia e ecossistema da região. Apesar dos desafios de poluição, há esforços significativos para revitalizar e proteger o rio, garantindo que ele continue a ser uma fonte de vida e desenvolvimento para as futuras gerações. Os dados da inteligência artificial vieram do chat GPT. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo.